A carga pronta e metida nos contentores É deus aos meus amores que me vou Para outro mundo É uma história que se faz O passado foi lá atrás A carga pronta e metida nos contentores É deus aos meus amores que me vou Para outro mundo Num bom noturno, um cargueiro especial Não vou achar de mal para onde vou Um espaço fundo Oh, oh, oh Um d'orel da viagem esconde Oh, oh, oh Puxa e mosa e nos confonde E num é possível Dei só te dar de natão Não vou nada mal Merece a pena Um bocado de treva De novo ação e é bom nascer Do outro mundo Voltar a zero Num planeta distante Memória de elefante Talvez Talvez O outro mundo Oh, oh, oh É uma escolha que se faz Oh, oh, oh O passado foi lá atrás E nasce de novo o dia Desta nave que não é Um pouco de fé Um pouco de fé Um pouco de fé Um pouco de fé Obrigado.